Boa tarde, segunda-feira, 30 de setembro. No Nesp Notícias de hoje, a gente volta a falar de alterações no trânsito em Bauru. Uma semana após mudanças, motoristas ainda se confundem. Atores aprendem a dar vida a um palhaço. É nessa brincadeira que esse pessoal aprende a olhar, a ouvir e a reagir. É um exercício para descobrir o palhaço que está escondidinho dentro de cada um. UTI protesta em defesa da saúde. Já faz mais de uma semana que as ruas Floriano Peixoto e Quintino Bocaiuva deixaram de ser mão dupla. E passaram a ter sentido único. O Nesp Notícias foi conferir como está a situação do trânsito por lá. O motorista do carro prata avança na contramão pela rua Floriano Peixoto e para no cruzamento. O carro preto encosta e avisa que ele está errado. O sinal abre. Irritado, o motorista desatento acelera e entra na Avenida Duque de Caxias. Há uma semana, a Endurbe alterou a direção de duas ruas que cortam o centro da cidade. A rua Floriano Peixoto, que tinha mão dupla de direção, agora passou a ter mão única da quadra 1 até a quadra 18. Com a mudança, os motoristas vão usar a Floriano Peixoto para subir até o Estoril. A outra mudança é na rua Quintino Bocaiuva. Ela também passou a ser mão única entre as quadras 1 e 15. Mas nessa rua, o sentido será oposto. Ela agora desce até o centro. Com as mudanças, vieram as confusões. Este motoqueiro demorou para perceber que virou na contramão. No cruzamento da Duque de Caxias com a Quintino Bocaiuva, este carro preto passa na contramão. Logo na sequência, no mesmo cruzamento, este outro carro para de frente para o veículo que aguardava no sinal vermelho. E para corrigir, tem que dar ré no meio da avenida. No chão, o sinal de que acidentes ficaram frequentes. Apesar da sinalização extra, tem gente que ainda se confunde nesses dois cruzamentos. Muitos motoristas estavam acostumados porque essas ruas tinham mão dupla de direção. Mas no trânsito, o hábito nunca pode ser mais importante do que a atenção e a prudência. Na hora que eu estava vindo, tinha uma pessoa na contramão. E um caminhão vinha vindo e buzinou. E a pessoa se assustou, jogou o carro para o lado. Então, está meio complicado. Tem muita gente que passa e vende com tudo. Já vira, entra. Aí eu estou aguardinho ainda aí na rua, avisando, mas acontece bastante. Eu saio sempre daqui, eu fico sempre na mão direita ainda, para não coincidir de alguém entrar de repente e pegar de frente, que é um risco que está correndo ainda. Eu moro aqui duas quadras para frente, o pessoal não se acostumou ainda. Às vezes vem pessoas com outra mão, mas está se adequando. É muito recente, né? As mudanças foram feitas porque a Indurbi vai instalar semáforos na Avenida Comendador José da Silva Marta. Nos horários de pico, fica difícil cruzar a avenida. A previsão é de que sejam instalados nesta semana. Enquanto isso, aqui no cruzamento da Floriano com o Acomendador, também há confusão. O caminhão tem que manobrar no meio da avenida para sair da contramão. Este carro azul também tenta uma conversão na direção errada. Só não aconteceu um acidente porque não virou ninguém na direção oposta. A Indurbi conta com 30 agentes de fiscalização de trânsito. Mas na sexta-feira, enquanto nossa equipe esteve nos cruzamentos mostrados na reportagem, nenhum apareceu para auxiliar os motoristas desavisados. Devido a alguns problemas de sinalização viária em alguns outros pontos, precisamos deslocar agentes para outros locais. Pela experiência de vocês, demora quanto tempo para esse pessoal se acostumar a essas mudanças de ruas? Em torno de uns 15 dias, mais ou menos, para as pessoas se habituarem à nova sinalização. Setembro está se despedindo. E como será que fica o tempo na primeira semana de outubro? O meteorologista André Deco traz as informações. Música As condições de tempo, elas tenderão a ficarem estáveis, né? A gente tem área de estabilidade sobre o estado de São Paulo, né? Que favorecerão o aumento das condições de nebulosidade e a ocorrência de chuvas. Por vezes, moderadas a fortes, acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas, né? E em algumas dessas tempestades, né? Que teremos ao longo do decorrer da semana, a gente pode ter alguns eventos de ocorrência de granizo. Isso a gente falando de maneira geral para todo o estado de São Paulo. Música As temperaturas continuam a menos. A gente, no decorrer da semana, a gente vai ter algumas aberturas de sol intercalando com a nebulosidade, mas as temperaturas tendem a ficar a menos. No avançar na semana, elas devem subir um pouquinho, mas elas tenderão a ficar a menos ao longo da semana. Música As chuvas se concentram nas regiões norte e oeste do estado na tarde de hoje. Amanhã, estão previstas pancadas em todas as regiões, de intensidade forte em pontos localizados. Em Bauru, pode voltar a chover a qualquer hora do dia. O tempo permanece instável nesta terça-feira. Por causa da chuva, a umidade do ar agora é alta. Está em 88%. A velocidade dos ventos é de 7 km por hora. A temperatura não passou dos 21 graus hoje. Amanhã, pode chegar a 28 em Bauru e 27 em Agudos. Em Piratininga, deve ficar no máximo em 29 graus. Hoje de manhã, representantes de sindicatos ligados à CUT fizeram um protesto em frente à Câmara. Eles pediram medidas do poder público para evitar mais mortes no pronto-socorro central. O cenário de filme de terror foi montado para protestar contra a situação medonha da saúde pública em Bauru. 587 cruzes fecharam a entrada principal da Câmara. Uma para cada morte registrada no pronto-socorro desde 2009, por causa da falta de leitos hospitalares. As velas, o caixão e as fantasias também faziam parte da manifestação. O objetivo é chamar a atenção dos vereadores e cobrar mais envolvimento dos parlamentares para os problemas que atingem a saúde pública em Bauru. Na tentativa de sensibilizar os vereadores, envolver os vereadores nessa discussão, tendo em vista que no futuro próximo vai estar sendo discutido o PPA da cidade aqui na Câmara dos Vereadores. E para que os vereadores se envolvam nesse problema dos leitos, porque não é possível o leito se tornar uma mercadoria na cidade de Bauru. O nosso secretário de Saúde, Fernando Monte, está tendo que comprar leitos. O protesto começou às 5 horas da manhã e deve ir até o fim do dia. Os sindicalistas também entregaram panfletos criticando a gestão do governo estadual. Na última sexta-feira, a gente foi até o PS mostrar que um paciente estava em condições de ser transferido para um leito particular no Hospital Beneficência Portuguesa. Segundo informações da Secretaria de Saúde, o dinheiro retido pela Justiça ainda não foi liberado. O paciente Daniel Minei, que mostramos na sexta-feira, foi encaminhado para o hospital de base, onde segue internado. No próximo bloco, você confere uma entrevista sobre a Semana de Química da Unesp. E ainda hoje... Oficina ensina conceitos da arte do palhaço. Voltamos já! A Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru realiza a partir de hoje a oitava semana de Química. O evento reúne pesquisadores brasileiros e internacionais para discutir temas de empreendedorismo no campo da Química. Nós conversamos agora com o coordenador do evento, o professor Mário Gagliani. Professor, obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. À sua disposição. Professora, a Semana de Química é voltada para que público? É voltada para os alunos da Unesp em especial, mas também é aberta a toda a população de Bauru. Aliás, é muito importante para nós que a população nos prestigie aparecendo por lá. Tá certo, professor. E a gente pode ver pela programação, as oficinas, as palestras, elas vão discutir diferentes temas que mostram as diversas aplicações da química, né? Exatamente. A Unesp investiu nos últimos 13 anos em montar um sistema de ensino e pesquisa, ok? Isso já vai se consolidando e nós iniciamos no ano de 2013. A direção do curso de Química também para a tecnologia. Então, o nosso objetivo na semana, a partir desse ano, é dar ênfase ao desenvolvimento tecnológico dentro da Unesp e voltado, evidentemente, para a região de Bauru. Para quem não sabe, né, professor, tem a aplicação da química na geração de energia, na indústria alimentícia, né? Que são temas, inclusive, da programação da semana. Exatamente. Além disso, biotecnologia, a parte de alimentos. Nós temos grande foco em biotecnologia, a parte de alimentos, meio ambiente e empreendedorismo. Nós queremos que os nossos alunos montem empresas, que eles tenham ideias empreendedoras e ajudem ao desenvolvimento tecnológico do país. Para isso, nós vamos fazer um foco nessa semana e nos próximos anos, dentro do curso da Unesp, visando, provavelmente, no futuro, termos uma incubadora de empresas, quem sabe, e tentar alavancar essa região no desenvolvimento tecnológico, ok? Voltado para diferentes áreas da química. Inclusive, aproveitar a vocação das empresas que estão instaladas aqui na região. A ideia é exatamente essa, num primeiro momento. Nós temos diversas indústrias importantes dentro da área da química, aqui em Bauru e também na região circunvizinha. O objetivo da Unesp é, primeiro, focar nessas empresas. Os nossos alunos têm sido absorvidos por essas empresas e o nosso objetivo, nesse momento, é focar e, depois, ampliar isso a nível nacional. É interessante essa abordagem, né, Mário? Porque muitas pessoas ainda atrelam a pessoa formada em química à figura de um professor, né? Que vai seguir apenas a carreira acadêmica. Um professor ou um pesquisador. Isso é muito comum no nosso campus, né? O que você chama de cientista, nós temos lá o tempo inteiro caminhando pelo campus, não é? É um ambiente bastante de ensino e pesquisa. Nós temos muita coisa na pesquisa aqui em Bauru. Agora, nesse momento, nós estamos também visando essa outra área. Quer dizer, tira o foco do químico somente em um laboratório e volta todo o conhecimento adquirido ali nos bancos da universidade, nos laboratórios de ensino, nos laboratórios de pesquisa, nos laboratórios de extensão universitária. E aplica-se isso de maneira eficiente, melhorando processos, procurando gerar novos produtos. Essa é a ideia. E o senhor já disse que o mercado tem absorvido esses profissionais. E os dois perfis de profissionais, o ligado ao ensino também e esse profissional mais voltado à tecnologia? Nós temos alunos com diferentes perfis. Há pessoas, há alunos que chegam na universidade e estão totalmente voltados ao ensino. Porém, há grande possibilidade para alunos que tenham essa ideia tecnológica, essa ideia de desenvolvimento de novas coisas, de novas moléculas, de novos processos e métodos na indústria, não é? De maneira que o que nós temos visto hoje é que a indústria da região tem absorvido muito os nossos profissionais, que cerca de 70% dos nossos profissionais são absorvidos pela indústria. Somente 30% tem ido para o ensino, ok? Mas nós acreditamos que gerando mais e mais e mais mão de obra, nós vamos ter, o nosso objetivo é 50-50. Ensino, pesquisa, voltada para a área tecnológica. Então, quem estiver interessado em participar da Semana de Química, ainda é possível se inscrever nas palestras, né, professor? Uma, inclusive, é sobre empreendedorismo, né? Exatamente. Nós temos diversas palestras, hoje nós teremos uma palestra muito interessante que se volta para o mar e teremos na sexta-feira uma palestra muito especial do SEBRAE, do Sereda, professor Sereda que vem lá de São Carlos, trabalha no SEBRAE e vai ajudar os nossos alunos e, quem aparecer por lá, a ter novas ideias e colocar essas ideias para frente, fazer essas ideias florescerem. A palestra de hoje à noite tem um título bem inspirador, né, professor? As cores do Brasil, que é sobre pesquisas relacionadas ao mar, né? Exatamente. O professor Wagner Villegas, lá do Instituto do Mar, é um instituto que a Unesp montou na cidade de Santos, ele é voltado para pesquisa e recebe alunos da Unesp dos diferentes campi, aqui de Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, para desenvolverem pesquisas na área do mar ou em região costeira, não é? E o professor Wagner, empolgado com as cores do fundo do mar e as possibilidades, então vai ministrar uma palestra nessa direção hoje. Acredito que será muito interessante aos que lá comparecerem. Está ótimo. Quem quiser mais informações, está aí na tela o site da Semana de Química, o labquímica.fc.nesp.br. Professor, muito obrigada por sua participação aqui no Nesp Notícias. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. O Festival de Artes Cênicas de Bauru terminou ontem. Foram cinco dias de apresentações e oficinas. A gente acompanhou uma das atividades. Atores e estudantes aprenderam como incorporar um palhaço. Não tinha roupa colorida, não tinha maquiagem e muito menos nariz vermelho. Mas em cima deste palco tinha um monte de palhaços. Foi preciso acordar o corpo para aprender a fazer sorrir. Pulando como crianças, o pessoal aqueceu os músculos e também a alma. Sempre me interessei pelo palhaço. Ele tem o poder de cativar as pessoas, de fazer com que as pessoas entrem no universo diferente. Eu gosto disso. É nessa brincadeira que esse pessoal aprende a olhar, a ouvir e a reagir. É um exercício para descobrir o palhaço que está escondidinho dentro de cada um. O palhaço vai para mim desde a figura daquela que vai representar a graça, a comicidade, como também aquele que vai representar os sentimentos e as emoções humanas. Eu acho que o palhaço hoje, para mim, ele representa muito isso. Alguém que consegue refletir uma humanidade. Estava tão divertido que deu vontade de participar da oficina. Por que não? Eu também tentei achar o meu palhaço. Não sei se encontrei. Mas que foi divertido, foi. Não é, pessoal? Muito divertido. É sempre muito bom participar de oficinas, de qualquer tipo. Oficinas relacionadas a teatro é sempre muito bom. Muito prazeroso. A gente sempre aprende muita coisa. Cada um tem dentro de si um palhaço, né? E você pode descobrir isso de várias maneiras. E é muito divertido fazer as pessoas rirem. Desses jogos saem valores importantes, como sinceridade e liberdade. O que você é? Um chapariz? Onde você pariu um chapariz aqui? Um dois, três, três, três. Não dá para aprender a ser um palhaço em poucos dias em uma oficina como esta. Mesmo porque este é um estado de espírito a ser buscado a vida toda. É diferente uma personagem e o palhaço, né? Então é muito novo. Mas é um universo muito gostoso, assim. É gostoso, é bom. A gente bota para fora, né? E vê o que acontece. E no fim do encontro, o que ficou, pelo menos para mim, é que para fazer os outros rirem, tem que saber rir também. Hadoop! Hadoop! O Nesp Notícias fica por aqui. No site da TV Unesp, você pode rever as reportagens desta edição. A gente volta amanhã, às cinco e meia da tarde. Tchau! 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 Tchau!